Teu rosto queimado pelo sol, tuas mãos cheias de calo, a tua vida avózinha. Vive sempre, esperando o regresso dos teus filhos, que para longe emigraram. O teu coração se alegra ao fim da primavera, porque sabes que vão chegar. Aqueles porque o teu coração chora, a quem pensas toda hora, sem descansar nem um minuto. Aqueles porque o teu coração chora, a quem pensas toda hora, sem descansar nem um minuto. Cá estás tão cansada, o danos por si passaram, sem nada bom deixar. Tanto que tu trabalhaste, para poder manter teus filhos, que vida tão dura avózinha. O teu coração se alegra ao fim da primavera, porque sabes que vão chegar. Aqueles porque o teu coração chora, a quem pensas toda hora, sem descansar nem um minuto. Aqueles porque o teu coração chora, a quem pensas toda hora, sem descansar nem um minuto. Aqueles porque o teu coração chora, a quem pensas toda hora, sem descansar nem um minuto. Aqueles porque o teu coração chora, a quem pensas toda hora, sem descansar nem um minuto.